Nisso que a gente tá conversando, o que que é fé, então? Então a gente, eu quero assim, te provocar, vamos partir do ponto que, pra mim, Deus existe, pra você, Deus não existe, mas o que que é fé? Então, a minha fé é que ontem a gente foi fazer um podcast, a câmera não ligava, tal, 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 de última hora funcionou, velho. Putz, Deus é bom pra caralho, porque não ia rolar o Bora Podcast, de última hora as câmeras estragaram, mas na minha fé ela funcionou. O que que é fé, assim? É um sentimento que a gente se apega com uma certeza muito grande, como algo de positivo vai acontecer, seria isso? Eu acho que é uma definição bem plausível, bem legal, gostei da forma que você definiu. É essa convicção que a gente tem, de que alguma coisa existe, ou de que alguma coisa vai acontecer, mas aí eu só acrescento uma cláusula. Diante da falta de razoabilidade pra crer nisso. Diante da falta de evidências de que vai ser desse jeito, ou de que as coisas são assim. Então, por exemplo, eu tinha uma convicção de 99,6%, quase certeza ali, inabalável, de que, saindo de Lagoa Santa pra cá, eu ia chegar aqui e a gente ia fazer o programa, não ia dar nada de errado. Não passou hora nenhuma na minha cabeça, a possibilidade de dar errado. O meu translado, né, ia a gente fazer esse programa aqui. Mas podia acontecer alguma merda, né? Um acidente, o trânsito agarrou tanto ali que não deu pra chegar o tempo, ah, já fechamos o estúdio, né? Imagina só. Podia. Mas não é fé nesse sentido técnico, por quê? Porque eu tinha boas razões pra acreditar que tudo ia dar certo, eu saia com certa antecedência, o trânsito eu já olhei no Waze, tava tudo bem, sem nenhum acidente no caminho, eu não corri tanto, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, o que que acontece? Todos nós temos crenças, esses juízos que a gente faz sobre o que vai acontecer, o que existe, que não caracteriza fé porque a gente tem uma base racional pra pensar assim. A fé, ela carece dessas evidências. É crer meio no escuro, é um tiro no escuro. Olha, eu não tenho prova nenhuma de que Deus existe, mas eu acredito em Deus. É uma coisa que às vezes eu tenho um calorzinho no coração, ou é às vezes, tipo isso que você falou da câmera, né, que deu pau outro dia, e pô, isso aí talvez seja um sinal, isso aí talvez tenha sido o meu pensamento positivo, que repercutiu Deus, viu a situação toda aí, mas você não tem prova de que nada disso aconteceu. Tudo que você pode me dizer é, a câmera deu pau no início e funcionou depois. Mas será que não tem uma explicação alternativa pra isso? Aí é que entra o quê? Uma análise mais fria, mais racional das coisas. Equipamentos dão pau de vez em quando. Equipamentos falham. O meu Waze tava falhando aí há uns dias atrás. Não tava tendo o som, e eu ficava lá pelejando, né, pra olhar o negocinho. E aí, recentemente, voltou do nada a funcionar. Equipamentos não são perfeitos, sabe, Luiz? Às vezes, a gente se apega, esse é um dos mecanismos pra explicar a fé. Pra explicar o porquê, né? Porquê a gente acredita em coisas que a gente não vê. Tem um livro do psicólogo Richard Wiseman, que eu sempre recomendo, ó, quem quer se aprofundar nesse assunto, para a normalidade. E também, vocês podem fazer meus cursos aí, ó, em 2023, a gente vai se aprofundar em várias coisas sobre ciência, religião. Dá um pulinho no meu canal lá, pra você conhecer melhor a proposta. Mas, Luiz, existe um mecanismo que explica o que a gente chama, na psicologia comportamental, de comportamento religioso. A fé é um tipo de... Desculpa, comportamento supersticioso. A fé é um tipo de superstição. Ou ela é mantida pelos mesmos mecanismos da superstição. Vou te dar um exemplo. Provavelmente, alguém que assistiu ao jogo da Argentina agora, na final contra a França, usou alguma coisa. Eu vou usar a cueca nova que eu ganhei da minha avó, agora antecipada de Natal, pra assistir esse jogo, porque aconteceu uma vez, minha avó me dá um presente, eu usei e trouxe sorte pra Argentina. Provavelmente, alguém que passou por uma experiência análoga a isso, saiu crendo que existe um amuleto da sorte, uma cueca da sorte, alguma coisa assim. Coincidências na vida existem. Quando essa coincidência, ela toca num ponto que é caro pra gente, é precioso, tipo, eu sou apaixonado por futebol, então meu time tem que ganhar, isso é muito importante pra mim, eu tô mais propenso a desenvolver comportamentos supersticiosos. Dizem que o Neymar tem isso, porque ele é o último a entrar no campo sempre, ele tem umas coisas assim, eu não sei, eu não conheço direito, tá? Mas isso a gente chama na psicologia comportamental de comportamento supersticioso, por quê? É uma coincidência, é uma coisa que aconteceria, você usando ou não usando a cueca da sorte, a Argentina ganharia. Só que como você tinha aquela expectativa, aquela crença de que a cueca tem um poder, você passa a atribuir esse poder a ela, tá vendo, ó, é verdade. Ou então, câmera, funcione, cara, não podemos perder esse episódio, funciona, funciona, funciona. Você passa a crer que o seu pensamento positivo, ou se você pediu a Deus, Deus, por favor, faça a câmera funcionar. Por essa coincidência, você acaba achando que Deus intercedeu por você. Mas ela funcionaria, quer você orasse ou não. É só você pensar, por exemplo, Luiz, é um outro argumento, assim, quando a gente problematiza essas coisas, que existem diferentes religiões no mundo com diferentes divindades. Coisas boas ocorrem pra todo mundo, até pro ateu aqui. Eu me considero um cara muito sortudo na vida, nesse sentido, sabe, de... As coisas são muito boas pra mim, de forma geral. Uma coisa ou outra acontece de merda, né, porque faz parte da vida, né, de fazer um canal, neste ano... Você é do ser humano. Do ser humano, eu tenho meus perrengues também, né, mas de forma geral eu acho que minha vida é boa, saca? E às vezes umas coincidências, eu vou te dar um exemplo, assim... Ela não seria melhor se você fosse um cara extremamente religioso, talvez. Pois é. É porque é, né? E outro viria a Deus. Eu acharia que era Deus. Entendi. Entendeu? Tantas coisas boas que me aconteceram, que eu acharia que, pô, eu tô sendo abençoado, porque eu tô na fé, bonitinho. Mas o muçulmano tá sendo abençoado também, tem um muçulmano super feliz. Sacou? Pessoas que pensam muito diferente da gente, budistas, hinduístas, que acreditam em várias divindades, né, e não só em uma. E tão achando que aquela graça, aquela doença que foi curada, eu quase morri, olha só, o carro ficou destroçado, mas o cantinho onde eu tava aqui se preservou. Obrigado, Shiva. Sacou? Então eles pensam a mesma coisa, só que como a gente tá no nosso quadrado aqui, num país predominantemente cristão, sempre parece que quando acontece uma coisa boa, foi Jesus que intercedeu por nós. Mas é claro que na psicologia da religião, a questão não é se Deus existe ou não, e ele existindo, que ele tá ou não tá intercedendo por nós. Não é essa a questão. A questão é mais assim, como as pessoas desenvolvem a sua fé. E esse mecanismo das coincidências tá sendo apontado como um dos principais. Porque eu oro e às vezes coisas boas acontecem, então reforça a minha ideia de que eu conversar com Deus acontece coisa boa. Quando acontece coisa ruim, em vez de refutar a minha fé, como é que o ser humano faz? É porque não tá na hora. Não, Deus tem um plano diferente pra mim. Daqui a 72 horas, enfim, aí você vai encontrar a sua interpretação, a sua explicação pra aquilo ali. Aí eu posso falar com licença, com a nossa cristã que tá aqui, eu sou um frequentador de igreja, de crente evangélica, quando você vai na igreja e acontece uma coisa ruim, é o demônio te testando. O demônio te testando. Vai acontecer coisa ruim, pra você reforçar a sua fé, que você tá no caminho certo. Isso é o que eles falam. Isso é o que é falado na igreja. Então, se você vai na igreja e acontece algo ruim, é o demônio te testando. Porque você tá vindo aqui... Você é um crime bem doido, bicho. É, mas aí é... Ô, Luiz, eu brinco assim às vezes também, cara. Eu não quero ser o ateu chato também, tá? Que vai ficar argumentando pra mostrar racionalmente que essas coisas têm outra explicação. Mas eu brinco às vezes no canal que... Eu quero estar errado. Eu brinco, mas é sério. Tipo, porque se existir Deus, e se for mais ou menos o Deus que muitos de nós acreditamos, concebemos e... Enfim. Viver pra sempre ia ser um barato. Eu sei que nem todo mundo que gosta dessa ideia, não. O próprio pirula que a gente mencionou não gostaria de viver pra sempre. Eu gostaria, cara, de ser imortal. De morrer e, pô, ter todo um reino espiritual. Ou voltar, né? Uma reencarnação, tipo, no espiritismo. Seria um barato, cara. Eu ia gostar muito disso. Eu gostaria de estar errado. Mas nada me leva a crer que esse seja o caso. Se um dia me demonstrarem, se houver provas, evidências boas o bastante de que há algo sobrenatural, espiritual, eu vou mudar de ideia na hora. Mas nada até agora me convenceu. E olha que eu já tive experiências supostamente sobrenaturais. Se você quiser, eu te conto depois. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto